Aplausos 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 Pra que seu novo pele A sua filha Quando ele vem A sua dele minha luva me colar A minha segunda pele O meu poder todo Enquanto a noite passa Aos braços da manhã A gente ainda passa Os dentes na maçã O nosso amor é passar Pra lá de Amsterdã O resto é o resto de passar O resto é o mês pão Quando ele vem A sua dele minha luva me colar A minha segunda pele O meu poder todo Quando ele vem A sua dele minha luva me colar A minha segunda pele O meu poder todo A minha segunda pele O meu poder todo O meu poder todo O meu poder todo O meu poder todo Oetas